Aê, temos uma ajuda. É, você sempre precisa de mim, né, TV pequena? Ó o palavreado aí, hein? Ixi, agora eles estão de óculos, né? Sei lá, mano. Tu é cebo? Ah, sei lá, mano. Tchau. Calma aí, mano, a gente ainda precisa de ajuda, velho. Merda, agora a gente vai ter que lutar sozinha. Ainda bem que vocês chamaram cabeça de som. E aí, eu fui o único que vim aqui.